Olá, aqui meu nome é Mauro Costa, diretor de relacionamento do Sindicato de Atletas. Nós acabamos de fazer uma visita aqui no Andradina Esporte Clube. Para quem não sabe, em Andradina fica quase na divisa do Mato Grosso. E a gente quer dizer o seguinte, não importa onde o atleta está, importa que o Sindicato de Atletas vai sempre cuidar de vocês. Não importa se estiver na capital, não importa se é um time de maior ou de menor expressão, o Sindicato de Atletas vai sempre estar presente. Sindicato de Atletas, gente que cuida de gente. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.